Graças e paz amados, tudo bem? O Silas Malafaia levou toda a sua equipe e igreja a votar num candidato que você já sabe qual que é tirando o direito do povo de escolha e aqueles que não votaram nesse candidato, segundo ele e segundo muitos pastores, não eram cristãos ou seja, as pessoas começaram a se sentir mal, tipo eu não sou salva, então se eu votar no candidato tal ou seja, agora quem salva não é mais Jesus Cristo é votar no candidato ou não votar no candidato que o pastor escolheu sempre eles fizeram isso, devorador vai entrar na sua vida se você não der o dízimo você não é salvo se voltar o domingo você não vai ser próspero se não participar da campanha sua família não vai ser salva se você não participar da campanha da família sempre botaram medo no povo e agora para que o candidato ganhe, coloca o povo inteiro e fala se você não votar no meu candidato, votar no outro você não é cristão porque homem de Deus e mulher de Deus não votam no candidato tal colocou a pessoa agora em cheque mate colocou a pessoa entre a cruz e o punhal ou seja, a pessoa não tem o seu direito de escolha e ninguém faz nada, não há uma lei que faça nada não há ninguém que faça nada, todo mundo vai lá e aceite esse Brasil está uma bagunça sinceramente, esse Brasil está uma bagunça não tem ninguém para poder fiscalizar isso tudo aí você faz um comentário sobre o direito de escolha da pessoa que ela tem que saber escolher uma pessoa que visa todas as religiões, não somente uma não é uma pessoa que levanta uma religião diante de todos mas todas, de uma única vez se ele tem uma religião, é dele pessoal é dele pessoal, ele não tem que colocar essa religião diante de todo mundo aí se você coloca, a gente coloca embaixo assim não acredito, você está querendo dizer que você não vai votar em ciclano ou em fulano você nem falou quem era então você não é crente porque foi pela cabeça de novo desses tais líderes religiosos que a qual até padre está entrando no meio que descobre-se que não é padre como pastores também não são pastores porque pastor é Jesus Cristo e aí, o que você acha? você acha que está valendo a pena tudo isso? você acha que vale a pena confiar em uma pessoa dessa? você acha que vale a pena confiar em pessoas assim? que faz de tudo para poder alimentar a sua sede os seus desejos e sonhos botando em xeque os sonhos de todo mundo o desejo de todo mundo, o direito de todas as outras pessoas como se fossem donas dessas pessoas no final, sabe quem vai dizer? eu vou dar conta da tua vida, hein? olha lá, hein? se você se levantar contra mim está se levantando contra um gito de Deus e Deus vai te penalizar vai te botar numa desgraça vai arrancar tudo aí sabe o que acontece? pega alguns irmãos que saíram ou com algum problema da vida tiveram algum problema aí fala viu o saldo aqui ela maldiçou o que aconteceu com eles gente, se descuidado vem para a graça de Deus a cada dia estude mais a graça de Deus pois você já é salvo lavado, remido, abençoado justificado e mais que vencedor por Cristo Jesus e não por causa de uma religião e não porque você votou em alguém graça e paz entre em nossas redes sociais arroba repórter Everaldo Leite um abraço Uai, seu app de vídeos curtos